Esse programa significa, é um programa cidadão, mostra para as capacidades, para o cidadão que ele é capaz de aprender, ele é capaz de ser disciplinado e é capaz de produzir. Então isso eu acho que é a verdadeira cidadania, você ensinar a pessoa a pescar. Ele não recebe só e fala amém, ele recebe, mas na condição de se projetar, de se promover.